Já se encontra a decorrer a 14ª edição do Farpa, o Festival de Artes de Pombal de Anciães. O Farpa é um festival de artes de Pombal de Anciães que se realiza já há 14 anos. Basicamente o Farpa consiste em teatro, música, muita magia, circo de rua, teatro de rua, toda a espécie de grupos que a nossa população está habituada há muitos anos, do tempo dos meus avós, dos meus bisavós, mas a nossa bandeira principal, sem dúvida, é o teatro. Durante seis dias, teatro, música, fotografia, animação de rua, workshops de diversos temas irão animar não só esta localidade, mas todo o Conselho de Carraseda de Anciães. Nós fazemos sempre uma mistura, portanto, trazemos grupos chamadores, também trazemos grupos profissionais de teatro, portanto, neste ano temos até três profissionais que vêm de Lisboa, temos um grupo de música também profissional, que eu destaco, que é no domingo, dia 7, que são os da Ascarie. Normalmente o teatro é, efetivamente, como eu referi há pouco, o nosso orgulho. Durante todo o festival irá estar patente ao público a exposição de fotografia Profissões Antigas. A exposição foi sobre outras profissões e foi buscar aquelas profissões mais antigas que já não passaram para os filhos, já não passaram para os netos, portanto, que são os espadeiros, as tabreneiras, os ferreiros, portanto, são profissões que estão, na ascensão da palavra, estão, como se diz, a acabar. E surgiu então a ideia de não tanto mostrar fotografias das profissões, mas fazer uma homenagem às pessoas que desempenham essas profissões. Foi isso que eu pretendi mostrar nesta exposição. O público mostra-se agradado com a continuidade da iniciativa. Acho excelente que uma aldeia da dimensão do Pombal consiga organizar um festival de artes, coisa muito rara para muitas vilas, ainda mais rara numa aldeia, não é? Acho muito bem, é preciso promover e dinamizar aqui a cultura nesta nossa região do interior, mas Pombal já tem uma grande tradição nesta área. Esta terra tem uma população que é muito unida, desde a camada mais jovem à mais antiga, a população mais envelhecida, e são fantásticos, têm uma associação cultural que dá uma continuidade fantástica à própria aldeia. Durante estes dias, a aldeia de Pombal de Anciães ganha uma nova dinâmica e mantém viva esta tradição cultural.